Oi gente, tudo bem? Quem me acompanha por aqui sabe que quando eu estou nesse cenário vem vídeo de slime e eu fiquei muito feliz porque no último que eu fiz já temos mais de 1 milhão de views então vamos fazer mais, pra quem é novo por aqui eu tenho até uma playlist só com slimes e claro eu faço outros tipos de vídeos aqui de beleza, de moda, de escola, de faculdade, dicas de estudos, um monte de coisa legal então se inscreva já pra não perder nada e ativa a notificação no sininho que aparece e gente, hoje eu quero dar a continuidade do outro vídeo, eu quero testar mais alguns slimes vamos ver se realmente eles irão funcionar porque eles não usam cola, acho que tem só um só que eu vou usar uma cola aqui que é um slime diferente que eu vou fazer, então bora deixar o seu joinha, o seu like pra eu continuar trazendo vídeos de slimes que eu sei que vocês gostam e agora vamos testar todos esses slimes e ver se eles realmente funcionam olha só, o primeiro slime que eu vou testar com vocês vai ser de shampoo no último vídeo que eu fiz eu tinha feito com shampoo só que de outra marca agora eu vou fazer com esse daqui que é transparente e com açúcar, tá? então vamos lá, eu vou fazer nesse potinho diferente, tô chique gente tô até com um potinho agora só pra fazer slime pra vocês, ó tá cheio aqui, porque ele vai ter que ir no freezer e aí eu já vou colocar aqui dentro, fica mais fácil ó, então vamos lá, vamos começar isso daqui bom, nesse daqui nós vamos usar um shampoo nesse caso é transparente vou usar açúcar dessa vez, com uma colherzinha assim tem que ir jogando aos poucos, tá? é só uma pitadinha, deixa eu tirar, coloquei muito e eu vou mexer o cheirinho é uma delícia vamos mexer bastante, bastante olha só gente, mexi muito, tanto é que até mudou de cor e agora eu vou deixar no freezer por duas horas e antes que alguém fale alguma coisa gente, eu tô testando slimes da gringa, tá? e no vídeo que eu assisti, o cara, ele usou apenas shampoo transparente e açúcar e deixou no freezer por duas horas se vocês conhecem outra forma, comentem aqui porque eu vou anotar e trago no próximo vídeo, tá? e vamos deixar agora por duas horas no freezer espero que não congele, né? vamos ver se vai dar certo isso daqui olha só, esse daqui eu deixei duas horas no congelador tá? não creio não acredito tá com uma consistência de slime tá bem grossinha, sabe? é só consistência mesmo, viu? ele realmente chegou a criar uma consistência só que quando você mexe se desfaz nesse segundo nós vamos usar apenas pasta de dente, minha gente mais nada além disso, tá? então é só ela que vai fazer o principal de tudo e mais nada é, eu peguei uma pasta de dente baratinha, tá? porque nós vamos usar, né? ela praticamente inteira então quanto mais pasta você usar maior vai ficar o seu slime usar corante colocar um corante verde lembrando vocês, gente que o corante alimentício tem que ser líquido, tá? porque aqueles que são em pó eles deixam o slime duro então líquido é o melhor pra você, tá? se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo testando várias marcas de pasta então comentem lá no meu Instagram que é arroba minha almendra pra eu ver e aqui no YouTube também e pra deixar a minha slime mais bonita eu vou usar um corante azul azul não, porque eu tô com fundo azul então eu vou usar um rosa e com a minha espátula eu vou mexer só pra pegar a cor do corante ah, eu adoro essa parte, gente olha que lindo que fica amo a melhor parte de fazer slime é na hora que a gente tá misturando as coisas a gente vai colocar no micro-ondas por 30 segundos mexer depois mais 30 depois mais 30 até formar slime né? vamos ver se vai dar certo esse negócio ó, acabei de colocar no micro-ondas por 30 segundos tá vendo que ficou meio enrugadinho? esse é o intuito e cuidado que é quente peça ajuda sempre de um adulto tá? porque tá quente o negócio e agora eu vou misturar e vou colocar por mais 30 no micro-ondas coloquei só duas vezes de 30 segundos bora pra mais uma vez vixe, gente virou um pó algumas partes virou pó o que aconteceu com o negócio? algumas partes tá vendo? ele se desfez tipo assim nesse estado que tá não dá pra colocar mais no micro-ondas mas olha só se você for pegar ele não tá grudando mais então eu vou tentar arrumar colocando um pouco de um pouco de glicerina vou colocar só uma gotinha bem pouco tá? assim vamos ver se vai dar liga ó eu acho que tá dando certo coloquei a glicerina e tá unindo bem ó ele amoleceu um pouco e esse realmente é esse ponto que eu queria chegar ficar um pouquinho do corente na sua mão mas olha só funcionou eu diria que funcionou por ser feito apenas com pasta de dente sabe? geralmente os slimes né? colo um monte de coisa e por ele ter feito ser feito só com pasta de dente funciona sim não é exatamente um slime mas ele é muito gostoso de ficar mexendo virou como uma massinha assim né? ó e esse outro aqui nós vamos usar apenas uma cola é o único que vai cola então assim gente essa cola aqui cola em bastão tá? assim ó super fácil de encontrar e gente nós vamos ter que tirar tudo toda essa cola que tá quente vai tirar e vamos colocar no recipiente a gente vai abri-la toda pra gente tirar o que tá dentro assim tá? até o final e como eu disse pra vocês vamos usar água só que bem pouquinha tá? assim e agora isso daqui vai ao micro-ondas por um minuto e depois eu volto pra mostrar e ficou assim só que tem mais uma etapa que é colocar no freezer por cinco minutos não deu certo não formou não deu certo gente olha tá completamente líquido não funcionou isso daqui pra finalizar vamos testar esse slime que é feito apenas com esmalte de unha minha gente esmalte de unha e óleo de coco ou óleo corporal que pode ser usado tá bom? mas o principal é o esmalte de unha eu vou usar a glicerina tá? precisa ficar nessa mistura conforme o vídeo que eu vi é a glicerina o óleo de corpo que vai fazer com que vire um slime aqui peguei várias cores bonitas olha só rosa roxo eu vou com um palitinho assim ó de unha mesmo e vou mexer tem que ser bem devagar no vídeo que eu assisti quando você jogava o esmalte formava automaticamente um slime e cara isso daqui é um absurdo porque não formou nada 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 tipo não tem nem como pegar sabe no vídeo falou pra separar o óleo do esmalte só que tipo não tem como porque é isso daqui que ele virou tá vendo? não funciona agora como slime extra eu vou mostrar um que realmente funciona não tô testando nem nada é só pra vocês terem aqui é uma receitinha muito fácil então bora conferir então vamos lá nesse daqui nós vamos usar cola que não seja tóxica tá? essas de escola mesmo um pouco de turquesa com rosa olha que bonito ó que bonito esse azul carbonato de sódio algumas gotas de água boricada pra dar a liga do slime e mexer 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 até formar agora que ele já está no ponto nós podemos tirar daqui bom gente então o vídeo de hoje foi esse fui super sincera mostrei a realidade pra vocês infelizmente a maioria não funcionou mas eu tenho vários outros vídeos aqui no canal que deram certo e se você viu alguma coisa que eu poderia ter feito diferente se você já fez e funcionou comentem aqui que eu vou ler e eu trago no meu próximo vídeo de slimes tá bom? então é super importante que você deixe seu comentário e vejo você no próximo vídeo tá? beijos fui e aí Legendas por TIAGO ANDERSON